Lá do gamer aqui, e esse Salazar novo no Resident Evil 4 Remake, você prefere o antigo ou o original, você achou que ficou melhor? Eu achei ele bem diferente, mas não que eu não tenha gostado, mas ele tá bem diferente do original. E esse salão principal aí, vai ele lá com os dois verdugos, né, que da hora. Bom, esse salão principal aí do começo ali do castelo tá muito da hora, tá muito bem feito, isso eu gostei demais. E, o que eu lembro, eu não tinha esses inimigos no comecinho do, quando você encontra o Salazar, né, e agora tem. Então, olha isso que da hora, tá muito bem feito. Os inimigos clássicos aí, e uma coisa bem da hora que a gente vê aí também, é esses ataques dos ganados na X-Port, ali, as costas do Leon, tá bem da hora. E você, gostou? Se gosta de GZMT, se inscreve e deixa o like.